E aí Para onde nós estamos indo, Rafael? CandeTau Onde? CandeTau Então olha as luzinhas Esse é o túnel do perigo É isso ai Estamos indo pra Kadental CandeTau 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 Chegando Fui Tu gravar, né? Uhum esqueci de avisar tá frio pra caralho frio pra caralho é bom? aqui você tem luva né? eu sou esperto tô sem luva meus dedos já tão, meu nariz tá vermelho já tá que pariu fazer o que né? ah esqueci de avisar tio, te amo muito oh, esqueci de avisar estou indo pra Condenthal Condenthal agora vamos parar senão não vai ter espaço pra Condenthal haha ui see you later elevator elevator é elevator fucken ui see you estamos aqui agora no underground tem que falar que uma lá estação de Bow Road Bow Road nem sei o que que seria Bow Road nem eu só sei o stage vou tentar passar o meu oster agora não sei se não viu nada lá vai o João lá vai o João lá vai o João da calote calma aí calma aí calma aí calma aí o que? você filmou de lado cara? filmei ai fica de cabeça pra baixo de lado sei lá sério? sério pô essa porra gira junto descendo escasso desce lá então vambora aqui eu vou desligar aqui pra salvar espaço valeu 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 Jesus vamos filmar aqui vamos filmar aqui a estação aqui vamos na estação de Bow Road indo para Khandertal filmo aqui, filmo aqui são 3 e 3 olha o mapa vamos mostrar aqui nós estamos aqui e nós vamos para que? pô rechão em Bow Road Canental não a gente vai vim pra cá pra Monument vamos pra Monument Monument vai pra Knott Line pra Canental é isso ai Transport for Longo Paz Paz na terra sim pô pô vai vir a sua mão daqui já thank you ok ok o buraco aí estação Monument mostra ai onde é que a gente vai trocar North Line pra lá lá pra lá a gente vai pegar a North Line a gente vai pegar a North Line estamos indo para... look at this mulher grandona ah, tirei o banho ah, o João trocou ela doendo a cabeça mostra o cabelinho, João mostra o cabelinho olha isso North Line vamos descer as escadas e daqui a pouco a gente vai tchau 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 quero mostrar ai pra galera da publicidade a publicidade que eles fazem aqui dentro da do metrô maneiro pra caralho a gente tem uma net de bola que a gente viu vou mandando ai pra você mostrar um pouco direto e reto tem coisas do Brasil pra galera do Brasil pra galera do Brasil olha esse ai ó da publicidade que mostra o outro lado aqui fechou vai 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 ele ta chegando ai caraca é a mental pode ir no baixo do baixo é a mental ali ó João esperando parar no metrô vai parar na portinha vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL